E aí Saiz, tudo tranquilo? Aqui é o Sinclair Miranda e esse aqui é o canal Saibox. No vídeo de hoje eu tenho um unboxing de uma caixinha aqui pra fazer e você viu no título o que que é, não viu ou não? Mas é um smartwatch que é o TicWatch 2, ok? Ou TicWatch 2, já que vocês perturba tanto aí nos comentários. Sempre quando eu falo alguma coisa em inglês, ah, fala em português, aí eu falo em português, ah, fala em inglês. Vou falar os dois, TicWatch 2, tá? TicWatch 2, pessoal, ele levou muito tempo. Por que levou tanto tempo assim? Ele levou 84 dias pra chegar. Então ele levou tanto tempo assim porque foi na época da Black Friday ou do 11 do 11, foi por aí. E teve tanto um congestionamento lá na China quanto aqui no Brasil. O Brasil aqui foi o maior, né, de todos. Então tem muita gente com coisas paradas. Eu ainda tenho coisas paradas nos correios desde essa época. Tanto que produtos que foram adquiridos de janeiro pra cá, eles chegaram já. Já tem alguns que chegaram, que foi o caso do Mi Pro. Geralmente o que tem sido depois do Natal, eles têm chegado mais rápido. Fazer o quê, né? Ele não foi taxado, geralmente, smartwatch. Pelo preço que eles são, eles não são taxados. E se você curtiu o TicWatch, eu vou deixar já o link aqui na descrição pra você adquirir na parceira aqui do canal, que a Gearbest foi ela que me enviou esse smartwatch que eu tô esperando há tanto tempo, literalmente. Então, vamos abrir ele comigo? Antes, 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 você tem que clicar aqui abaixo se você ainda não é inscrito. Clica ali no inscrever-se, ativa as notificações e é claro, clique em gostei. Agora sim, vamos lá. Let's go. Então, vamos lá. Crianças nunca fazem isso em casa. São habilidades totalmente treinadas. Tem um brother que sabe muito sobre isso, tático. É Diego. Diego Coletor. Vou deixar o link do canal dele na descrição, porque o canal dele é muito bom, de muita qualidade. O cara é fera mesmo. Diegão, ó, curtiu, né? Isso aqui depois eu te ensino, bicho. Pode deixar que eu te ensino. Até parece. Oh, yeah! Galera, o TicWatch2 2, que tal assim, hein? Vou assentar o final. O TicWatch2 2 é de uma startup que começou essa ideia no Kickstarter. Então, não é um smartwatch qualquer. É um smartwatch que foi desenvolvido por um pessoal que tinha essa ideia em mente, né? De construir algo próprio, baseado no Android. Mas o sistema dele é o TicWare, que eles colocaram. Aqui atrás vem escrito o modelo, a cor e algumas informações. Cara, a caixinha tem uma textura muito boa. Muito boa mesmo. Muito boa de pegar. Ele abre dessa forma. Então, vamos abrir. Pera aí, antes de abrir, vou ter que dar tchau aqui. Depois eu falo sobre ele, tá? Depois eu falo sobre ele. Vamos lá. Vamos lá. Voilá! Ele vem com um adesivo que parece... Está com a tela ligada, mas não está. É um adesivo que protege e que já dá uma ideia de como é a interface do TicWatch. Caraca, a caixinha é bonita, viu? Bem bonita mesmo. Aqui atrás vem uma almofadinha, ó. Bem legal a almofadinha. Dá pra você deitar na almofadinha. E aqui está o TicWatch. Caraca, muito bem acabado, viu? Muito bem. Muito bem cuidado esse material da caixa. Legal, parabéns. Ele é bem pequeno, o que me agrada bastante. Eu não sou tão fã de smartwatches grandes, mas ele é um tamanho excelente, ideal. Deixa eu tirar essa... Mas antes de tirar a peliculazinha, pera aí, vamos ver o que tem dentro da caixa. Vamos ver o que tem dentro da caixa. Se tem almofadinha, quando você quiser tirar um cochilo, tipo o Mr. Minho, você tira no seu bolso, almofadinha aí. Vem duas caixinhas, tá? Vamos ver o que tem dentro de cada caixinha. Acessórios, está escrito nesse. Vem o dock wireless, ou seja, um dockzinho pra carregar sem fio. Olha só que maravilha. Pequenininho. Pra você colocar o smartwatch em cima, e aí ele começa a carregar. Ele, inclusive, é magnético, ó. Só que, claro, tu não vai ficar puxando igual eu fiz. O que mais vem aqui dentro? Vem o cabo USB, que é micro USB. Dentro dessa caixinha acabou, vamos ver o que tem dentro da outra caixinha. Vem user guide. Escrito aqui, user guide, com certeza é o manual. Aqui vem explicando e tal. Esse aqui deu vontade de dar uma lida. Inclusive, vem com QR Code pra baixar o app. Beleza. Muito bonita a caixa, gostei bastante. Ele se preocupou muito mesmo com a questão estética, e eu gosto disso. Aqui atrás vem uma película. Tirar essa película. Aqui na frente também vem este adesivo. Uau! Caraca, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Esse material é muito bom de pegar. Claramente dá pra você trocar aqui as pulseiras. Então dá pra você comprar outra pulseira. Vou dar o primeiro boot dele. Que não veio carregado. Óbvio que não vem carregado. Que legal, vamos ter que deixar pra carregar. E a gente volta na próxima transição pra você. Logo depois que eu parei a gravação, eu tive um problema que eu não tava conseguindo sincronizar entre o TicWatch 2.2 e o TicWatch Global, que é o aplicativo. Então, a minha solução foi simplesmente, depois de quebrar muito a cabeça, carregar ele ao máximo. Carregar até 80%, 90%, 100%. Eu esperei 100%, mas recomendo que você carregue até 80% e aí sim faça sincronização pra que não haja erros. Colocou aqui na base, ele se magnetiza de forma automática, ó. Só colocar aqui, ele se magnetiza e aí você conecta esse USB em uma caixinha do seu smartphone ou diretamente no computador. Mas se for numa caixinha de tomada de smartphone, vai ser muito mais rápido. O TicWatch 2.2... Vou assentar o final. Eu vou dividir aqui em quatro partes. A primeira de cima pra baixo, a segunda de baixo pra cima, esquerda pra direita e direita pra esquerda. Vamos começar no meio, que é aqui o FaceWatcher. Deixa eu tirar aqui essa notificação. Vou dar um toque e segurar, que são as Watch Faces, na verdade. Você pode escolher, e aí tem várias, tem digital e analógica pra quem gosta. Tem muitas e muitas aqui, dá pra você trocar um por dia. Essa aqui, por exemplo, do Mario, ó, pra quem gosta de Mario, você tem aqui o horário, tem a data embaixo, o walker, ou seja, quantos passos você deu. E informação, ó, se você estiver conectado no Wi-Fi, apareceu aquele Wi-Fizinho ali. Tá vendo? Pra trocar, é só tocar e segurar, então você escolhe qual outro que você quer. O que eu gosto muito também de deixar é esse aqui, que ele é bem bonito, tá vendo? Ele gira aqui com essa animação. Tem porcentagem de bateria, data, horário e steps também. Inclusive, ali em cima, bem de levezinho, tem a temperatura do local onde você está, que é bem acurado mesmo. Se você quiser baixar, é só você chegar aqui até o final, Watch Face, e aí você aperta, vai pra loja dos Watch Faces, e aí você escolhe lá, é só apertar em Download, que ele simplesmente baixa. O TicWatch 2.0, ele tem 4 GB de memória interna, então você pode tanto usar essa memória interna pra baixar os Watch Faces, quanto para passar músicas do TicWatch Global, que é o aplicativo. Vou até deixar na descrição pra não haver dúvidas pra vocês. e colocar essas músicas através do aplicativo. Arrastando pra direita, você tem aqui as categorias, pra direita você tem a sua conta, certo? Tem muitos Watch Faces aqui, aí vai do seu gosto. Você tem muita coisa pra explorar e é bem legal. Vamos à primeira divisão. Direita para esquerda, que é o menu, tá? Você pode controlar esse menu aqui, quanto no slider invisível que tem aqui ao lado. Inclusive, em selecionar, vou aqui em Settings pra você ter uma ideia, ó. Eu posso vir aqui e selecionar um que eu quero, ó. Dou um toque e ele seleciona. Pra você voltar pra um menu, ou seja, pra sua home screen, simplesmente dá um toque aqui que ele volta, tá? Vamos lá do início. Tem o dialer, que você pode fazer uma ligação daqui, porém ele vai ligar do seu celular, certo? Então se eu toco aqui pra fazer uma ligação pra alguém, ele vai começar no meu smartphone. E aí eu posso falar do smartwatch. Tem essa opção que é muito incrível. Você pode falar do seu smartwatch. Oi, tudo bem? Tudo por aqui, a pessoa te escuta, você escuta a pessoa, tudo tranquilo. Arrastando pro lado tem os seus contatos. E para o lado tem o dialer, pra você mesmo discar e fazer a ligação. Health é o menuzinho pra você acessar aqui, ó. Quantos steps você deu, ou seja, os passos, a distância que você percorreu, quantos minutos de exercício, quantos calls você perdeu. Então, embaixo aqui tem um fitness pra você correr, e aí você pode deixar o GPS do seu smartphone ativo, ou então desconecta ele, que ele vai trabalhar sozinho com o GPS dele. Mas se tiver pareado, você tem que ativar o GPS do smartphone, certo? Tá preparado pra correr, outdoor, run. E aí ele tá pedindo, né, pra ligar o GPS, se tiver conectado ou desconectar, aperta go, dá um play, que aí ele faz a contagem e aí você começa a sua corrida. Você pode setar os seus goals, ou seja, a sua meta daquele dia, antes também é bem legal. Pra parar, você desliza aqui pro lado, dá pause, ou então você vem aqui e dá um long press para parar de fato. E se você quiser somente caminhar, é só vir aqui pra baixo, tá? Outdoor walk. E se você for fazer exercício, por exemplo, tem também aqui, indoor run, bicicleta, cycling, pra o que eles chamam aqui de freestyle, pra fazer crossfit. Tá aqui essas opções pra você que é fitness. Heart rate, que é o batimento cardíaco, né? Então deixa eu colocar aqui. 56, então ele usa o sensor do batimento cardíaco. 61, 62. Vou tentar acelerar meu coração com a mente. Tô conseguindo, hein? Tô conseguindo. Eu tô imaginando que eu tô correndo, galera. Perceba como tá aumentando. E aí, quem duvida do poder do cérebro? Quem duvida do poder da imaginação? Assiste o vídeo que eu fiz do poder da imaginação. Tá aqui abaixo, na descrição do meu canal de desenvolvimento pessoal, o Sinclair Miranda. Abaixo tem o calendário. E pra você navegar entre os meses, simplesmente arrasta pra baixo. E aí se você tocar no dia, você vê quais são os seus compromissos daquele dia. Por causa do aplicativo, ele vai sincronizar com a sua agenda do Google. Weather, que significa o tempo em inglês. Então você aperta aqui e vai aparecer a temperatura do seu bairro, de onde você está. É bem acurado, muito bom mesmo. Funciona. Abaixo tem um alarme, que aí ele vibra e toca no seu pulso mesmo. É bem legal. Set new alarm. E aí você coloca aqui qual é o horário que você quer. Timer. Que é um timezinho de 1 minuto, 5, 10, 15. Ou então você pode criar um personalizado, que ele vai tocar e vibrar também no final. Calculadora, pra quando você for lá no mercado, tem um budgetzinho lá de 100 reais pra fazer as suas compras, você vai fazendo aqui as contas, tá? Então tem de adição, multiplicação, subtração, divisão. Tem tudo aqui pra você. Recorder é pra você gravar uma voz. Deixa eu te mostrar aqui. Testando a gravação de áudio para o vídeo do TicWatch2.2 no canal Cyborgs. Pause. Ok pra salvar. Salvou. E aí você arrasta aqui pra direita. É dia 1º de março. Tem... Separa o pulado. Testando a gravação de áudio para o vídeo do TicWatch2.2 no canal Cyborgs. Ai, como eu amo a tecnologia. Então, muito legal. Você tem uma ideia, algo assim, que é gravar. É gravar uma entrevista que você vai ter, uma conversa, algo assim. Claro, com o consentimento da outra pessoa, né? Não vai fazer as coisas escondidas. Stopwatch pra você fazer marcação de tempo. Então, 1, 2, 3, vai! E aí você começa a marcar o tempo, ok? Olha só como é bonito o design. O que eu gostei muito do TicWatch2 é tanto o design do software quanto o design físico, né? O design do gadget em si, do relógio. Cara, muito, muito bonito. Agora, eu gostei muito do material da pulseira, do relógio. Muito bonito. O player, você pode escutar as músicas que você transferiu pro relógio. Então, lá no aplicativo tem a opçãozinha de música. E aí, as músicas que estiverem feitas, os downloads no celular, você simplesmente tem uma opçãozinha lá de transferir. Ele vem para o smartwatch. Ele tem 4 GB de memória ROM, de memória interna, e 512 de memória RAM. Então, com esses 4 GB, você pode colocar músicas, baixar os watch faces. E aí, você pode colocar a música para tocar aqui mesmo, aqui dentro mesmo. Olha só que legal. E aí, ele pergunta se você quer escutar aqui no alto-falante ou se você tem um fone Bluetooth para você sair e escutar na rua no fone Bluetooth. Ou seja, sem celular, você pode pegar seu fone Bluetooth e escutar utilizando o seu relógio. Censa. Eu vou colocar que eu quero mesmo o alto-falante. E aí, você controla o volume. Inclusive, enquanto toca essa música, se prepare, porque olha só o que está em mãos. Em breve, isso vai ter vídeo dele, tá? Semana que vem. Você sabe quem é esse aqui, né? É o Mavic Pro. É ele. É ele. Ele está aqui. No Insta, eu dei uma premiação para quem acertasse o que era, que tinha na caixa Insta do canal Cyborgs, arroba canal Cyborgs. Se você não segue lá, vai lá e segue. Aqui tem Voice Notes. A diferença do Voice Notes com o Recorder é que aqui ele vai reconhecer a sua voz com o assistente de voz, somente em inglês ou chinês. Ele vai fazer a transcrição em alguma dessas duas línguas, tá? Aqui abaixo, do lado, tem esse Lite que eu utilizei. A loja de aplicativos do TicWatch, que é esse aqui, o Mobvo Store. Porém, tem pouquíssimos apps lá. Eu baixei somente dois, tem poucos mesmo. Mas você consegue se virar bem com o que já tem nativamente. Para mim, já está valendo muito. Já está muito bom. E esse Lite que eu baixei, ele é um aplicativo de lanterna. Então, às vezes está escuro, você não quer pegar, sacar o celular. Ou, às vezes, não está com o celular. Ele simplesmente cria essa luz aqui branca ou, então, uma luz branca piscando. Tem esse TicTic, que é um app de TudoList. WatchFace, que é um atalho para aquela lojinha que a gente foi dos WatchFaces. É a mesma coisa, tá? Ele só vai fazer um atalho para lá. Mobvo Store, como disse, ele tem poucos aplicativos. Então, tem aqui alguns apps que você pode simplesmente tocar para baixar. Tem aqui Top Shirt, Game, Feature, Must Have. E aí, é só você tocar aqui, por exemplo, e Install, certo? E, por último, Settings. Settings é onde você vai configurar a sua rede, a sua rede Wi-Fi, o seu Bluetooth, o som. O Power Saving, que eu já deixo aqui no Power Saving automático das 11 da noite, ó, às 7 da manhã, para entrar em Power Saving, porque realmente é muito funcional. Se, por exemplo, ele estiver com 50% entre 11 e 7 da manhã, é, no máximo, ele vai aparecer 49%, ou seja, gastou 1% no máximo durante esse momento que esteve em Power Saving. Eu vou te mostrar aqui agora. Power Reserve. E olha só como é que fica. Fica bem fraquinho mesmo. Essa é a intenção, ó, tá vendo? E aparece o horário, o dia e quanto por cento de bateria tem. Aí, para você sair, ó, dá um clique aqui do lado e segura e tira do Power Saving. Agora, para você que vai adquirir, nos primeiros dias, pode saber que você vai carregar pelo menos duas vezes no dia, porque são os primeiros dias e a gente fica fuçando, quer saber o que tem, o que não tem, então é normal. E aí, depois que você acostuma, é uma vez só no dia. Depois que você já está acostumado, que você já conhece, é uma vez no dia para carregar. E tem os gestos, né, para você configurar os gestos de estar aqui, aí você virar para você ver as horas, mas é automaticamente liga, você pode desativar isso ou ativar, de você dar um toque na tela e ele acender. Então, tudo isso é configurável aqui em gesture. Segurança, preferências, permissões, about, que é sobre, para você ver o nome do device, a versão do Android, a versão do Ticware. Factory reset, se der algum problema, você pode dar um reset no seu aparelho. E, por último, update para fazer atualizações quando tiver disponíveis atualizações de firmware do Ticware, do Ticware 2.0. Então, já matamos aqui essa seção direita. Aqui agora você pode puxar de cima para baixo, vamos ver o que tem aqui. Com a opção de conectar no Wi-Fi, então depois de configurado, vai abrir um tecladinho lá para você digitar a sua senha do Wi-Fi. Aqui é para você encontrar o seu celular onde ele estiver, então ele dá um find phone. Do lado aqui são opções de som, que aí ele vem para um atalho para essas opções de som. Mídia e volume, alarme, se você quer vibração. E aqui a vibração normal ou forte. E aqui um atalho para as configurações. Embaixo tem a opção de brilho, e aí você tem três opções, um, dois, três, de brilho. Puxando aqui para a esquerda, tem três opções principais. De tirar o modo silencioso ou colocar no modo silencioso, que é vibração only e sem som. Ou você pode vir aqui do lado e colocar nesse DND Mode, que é sem vibração e sem som. Porque sempre quando você recebe uma notificação, dá uma vibradinha. Se você não quiser, se você não gostar disso, você pode tirar a vibração aqui e aí ele tira o som também. E aqui do lado tem o modo avião, que aí ele vai desativar o Wi-Fi e o Bluetooth também. Em cima, mostra que está conectado no Wi-Fi e conectado no smartphone. Voltando aqui para a direita, o player de música, como eu expliquei. Música interna do seu smartwatch, quanto música que estiver tocando no smartphone. E aqui tem a temperatura. Por último tem essa opção para você ver quantos passos você deu. E essas duas informações de cima e de baixo, eu não lembro do que se trata. Pronto, sessão direita, sessão de cima, sessão de baixo para cima são as notificações. Fica tudo aqui. As notificações não ficam como principal te enchendo o saco. Então elas vão ficar aqui puxando de baixo para cima. Tem algumas que têm ações. Por exemplo, eu toco aqui nessa notificação do Instagram, aí tem aqui algumas opções para mim. View Picture, Open on Phone, que é para abrir no smartphone, ou Clear. Tem algumas que me dão outras opções. Por exemplo, vou dar um clique aqui, do grande Alberto Delisola, olha ele aí. Eu posso inclusive ler esse e-mail, arquivar, excluir, responder. Só que no responder, infelizmente é bem limitado. Responder. Tem algumas aqui, ok, cancelar. É, obrigado, concordo, legal. Estou a caminho. Tem somente algumas pré-definições. E essa de voz, como disse, o Tico, que eles chamam aqui, que é o assistente de voz, é em inglês e também em chinês. Então ainda não tem, ainda não tem em português. Pode ser que daqui a algum tempo eles façam essa atualização. Para apagar todas as notificações, é só fazer assim, toca, segura, Clear All Notifications, e aí está tudo lindo. Para finalizar, da esquerda para a direita, o assistente de voz, que funciona somente em inglês e chinês, como te disse. Aí aqui abaixo, tem algumas opções que você pode perguntar para ele. How's weather today, remind me, aí você fala o que você quer que lembre, tell a joke, hot news, how to say love you em chinês, por exemplo. Por exemplo, uma coisa bem simples aqui, ó. How old Will Smith is? Aí mostra aqui o resultado em cards, está vendo? Parece muito com o Android Wear. Ele fala que nasceu em dia 25 de setembro de 68. Tem a opção de você abrir no celular para você ver o restante. É isso, esse foi o overview para você entender do que se trata o Ticwatch 2. Vou assentar o final. É, o que ele tem para oferecer. Eu gosto muito, como eu disse, ele encaixa de forma bela aqui no pulso. Ele não é tão grande para as pessoas que, assim como eu, não gostam, é muito grande. E se você tiver alguma dúvida, eu posso montar um vídeo dando dicas do Ticwatch 2. Talvez eu posso fazer alguns tipos de vídeos de acordo com a pergunta que você fizer aqui nos comentários. O que você quiser saber, você diga aí nos comentários, tá bom? Lembrando que o link do Ticwatch 2.2 está na descrição. Nesse momento da gravação do vídeo tem somente na cor branca. Então corre porque é bem provável que já vai acabar logo, porque não tem mais a cor preta lá. E aí eu não sei se vai voltar, quanto tempo isso vai levar. Então já adquire logo o seu. Se você curtiu, adquire logo, tá? Segue o canal Cyborgs nas redes que estão aqui abaixo, porque agora que eu estou... Eles são relativamente novos. O Twitter é novo. O Instagram, eu passei a atualizar bastante ele agora. Então vai estar aqui na descrição. E ajuda bastante você estar lá para que a gente possa se comunicar. Como eu disse, eu fiz uma brincadeira, um concurso para quem acertasse primeiro o que tinha na caixa. Que acertaram, ganhava o meu curso Expressão de Edição 1.0. Obrigado por assistir e eu te espero aqui no próximo vídeo. Paz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho